Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Também vai deixando o like no vídeo, que é desta forma que o YouTube entende que você quer continuar recebendo todas as notificações. E fique sabendo tudo sobre o canal nas nossas redes sociais. Links na descrição. Produtora de Assassin's Creed revela surpresa com o sucesso da franquia. Segundo Jade, a intenção da criação da saga da franquia já superava os limites dos videogames. Olha que coisa louca. A produtora do primeiro Assassin's Creed, Jade Raymond, em uma entrevista revelou surpresa com o sucesso da franquia. Indagada pelo jornalista Jordan Erika Weaver, do The Guardian, durante a developer Brinton, sobre qual é a melhor receita para não lançar uma franquia de sucesso, ela respondeu. Eu preciso ser honesto, eu ainda estou surpresa enquanto Assassin's Creed é bem sucedido e como já passou uma vida desde o seu surgimento. Quando nós começamos a trabalhar no projeto, não tínhamos plano de fazer três jogos. Nós estávamos super empolgados e sentimos que tínhamos essa grande oportunidade de criar uma franquia do nada. Então queríamos criar uma espécie de meta-infraestrutura, ou estrutura de história, para que a franquia sobrevivesse. Segundo Jade, Jade é aquela menina lá, irmã do Jack Shannon, no desenho. A intenção da criação do Assassin's Creed já superava os limites dos videogames, usando a história como parque de diversões, o estudo planejava construir um sandbox ilimitado dentro da cultura pop. Então nós desenhamos a franquia como um sandbox para os criativos. Eu esperava que abrissem os mãos para que os profissionais criassem sua própria história nisso. Então, desde que você pegasse um momento histórico e explicasse o que aconteceu, historicamente, como os assassinos, então aí existe um jogo, o Assassin's Creed, né? Teoricamente, as pessoas podem jogar em qualquer período que desejem se revisores históricos contam o que aconteceu durante a história. E explicando que os assassinos estavam por trás. Jade Rayman, atualmente, trabalha na EA e vem desenvolvendo um novo jogo de Star Wars. Já o Assassin's Creed vai continuar a sua saga com o Odyssey, em outubro. E eu vou trazer nem que seja um pouquinho tarde, né? Se bem que eu estou a fim de comprar, né? E ele e o FIFA 19 são um dos objetivos desse ano. Se eu conseguir trazer, comprar, é claro que eu vou trazer aqui em primeira mão no canal, né? Antes de você, eu vejo um pão. Construído por franquia. Hilo significa que eu estou morto e lago. Se o seu é a glória, então... Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma notícia aqui no canal. Espero que tenham gostado. E se gostou, já deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E é claro, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Tem outras notícias aparecendo na sua tela. Vai lá dar uma olhadinha. Até a próxima. Valeu. Fui. Viva crucivied in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.